Olá, boa tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa edição. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo. Damos início a essa edição falando de saúde. Novos casos de febre amarela foram registrados aqui em São Paulo. A doença, que é transmitida por mosquitos silvestres, pode evoluir para formas graves e até levar à morte. Após a notificação de um caso de febre amarela em Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo, a capital paulista decidiu intensificar a vacinação contra a doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente foi um idoso de 73 anos não vacinado que já se recuperou. Esse foi o primeiro caso confirmado no Estado desde 2020. O esquema vacinal contra a febre amarela inclui crianças menores de 5 anos com uma dose aos 9 meses e a outra aos 4 anos, além de todos os indivíduos com mais de 5 anos de idade que recebem uma dose única válida por toda a vida. No caso de crianças que não receberam a segunda dose até os 4 anos, a vacina pode ser aplicada em qualquer idade. A imunização é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença, que é transmitida por vetores e tem ocasionado casos em regiões distintas do país. Por isso, é importante que pessoas que se desloquem para regiões de mata estejam vacinadas pelo menos 10 dias antes da viagem, tempo necessário para que o sistema imune crie anticorpos. Os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e assistências médicas ambulatoriais de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 7 da noite. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de rápida evolução e as formas graves trazem risco de morte. Provoca sintomas como febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, vômitos e também fraqueza. E a Caixa Econômica Federal já começou a pagar o Auxílio Brasil e também o Auxílio Gás de fevereiro. Atualmente, o valor médio mensal recebido pelas famílias é de R$ 614. A nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil já começou e agora cada beneficiário também recebe o Auxílio Gás, com o valor equivalente a 100% do custo médio do botijão de 13 quilos. Os pagamentos do Auxílio Gás serão realizados de forma bimestral. Os depósitos são feitos na conta da Caixa Econômica Federal do titular. Os pagamentos são de acordo com o número do NIS e acontecem até o dia 28 de fevereiro. O programa ainda não conta com R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade e, por isso, ainda não é chamado oficialmente de Bolsa Família pelo governo. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a estimativa é que esse pagamento adicional só começa em março. Segundo o governo federal, cerca de 22 milhões de famílias recebem um benefício em 5.570 municípios. Atualmente, o valor mínimo transferido aos cidadãos é de R$ 600 e a média para cada núcleo familiar é de R$ 614. E uma portaria limitou o desconto do valor mensal do empréstimo consignado. O governo também determinou a redução dos juros para o financiamento. O governo federal limitou o desconto mensal de beneficiários do Auxílio Brasil que contratarem o empréstimo consignado. Assim, o valor máximo a ser contratado só vai poder comprometer 5% do benefício mensal. Quando foi lançado em outubro do ano passado, o maior valor do consignado era limitado a 40% do benefício mensal do Auxílio Brasil. A portaria também impôs limite para o número de prestações a seis parcelas ao mês. Antes, o número máximo de parcelas era de 24 mensais. Outra mudança em relação à taxa de juros, que não pode exceder 2,5% ao mês a partir de agora. Antes, a taxa era de 13,5% com cada instituição financeira, podendo adotar uma tarifa diferente respeitando esse teto. Para o cálculo dos empréstimos já feitos, eram considerados R$ 400 e não o valor mínimo mensal de R$ 600 pagos para as famílias. Assim, o valor da parcela era de no máximo R$ 160. Com a mudança, o preço do consignado pode chegar a R$ 30. Na prática, antes o beneficiário podia ter, com o empréstimo, o valor total de R$ 560 no mês. Agora, o valor máximo chega a R$ 630. Em 12 de janeiro, a Caixa Econômica Federal suspendeu a concessão de novos empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil para uma revisão completa de parâmetros e critérios. Para quem já havia contratado, nada mudou. As parcelas estão sendo debitadas de maneira regular e de acordo com cada contrato. Agora falamos da economia da União Europeia, que deve registrar um crescimento acima do esperado para esse ano. A afirmação foi confirmada pela Comissão Europeia. De acordo com o relatório emitido pela Comissão Europeia, as projeções de desempenho do bloco para 2023 subiram 0,9%. Isso representa um avanço de 0,6 ponto percentual na comparação com o relatório anterior. Para o conjunto da União Europeia, incluindo os países que não utilizam a moeda comum, a comissão projeta um crescimento de 0,8%. De acordo com a comissão, essa alta deve fazer com que a economia do bloco escape um pouco da recessão técnica, que havia sido antecipada para o início deste ano. A comissão também reduziu para 5,6% a projeção de inflação na zona do euro para 2023 e considera que o teto máximo da tendência já foi superado devido à desaceleração registrada nos preços da energia. De acordo com a instituição, a trajetória da inflação, que chegou a atingir o nível máximo de 10,6% em outubro de 2022, acumula três meses de leves quedas consecutivas na eurozona. Mesmo com as projeções positivas, o relatório aponta que os consumidores seguem enfrentando custos elevados de energia e que o cenário atual da economia tem abalado o poder de compra das famílias. E o Ministério da Defesa da Austrália informou recentemente que o país deixará de usar câmeras de segurança de fabricação chinesa nos prédios do governo. Pelo menos 913 câmeras chinesas foram instaladas em mais de 250 estabelecimentos do governo da Austrália, como os Departamentos da Defesa, das Relações Exteriores e de Finanças. A decisão acompanha uma similar dos Estados Unidos e do Reino Unido. Até mesmo o Memorial da Guerra, um complexo de 14 hectares em Canberra, vai remover as poucas câmeras chinesas por precaução. O Ministério das Relações Exteriores da China acusou a Austrália de discriminar e reprimir as empresas chinesas. O governo australiano tem procurado consertar o relacionamento com a China desde que chegou ao poder no ano passado. E antes do intervalo, eu tenho uma pergunta. Você sabia que o elevador é considerado o veículo de transporte mais seguro que existe? Mas olha, ainda assim, não está livre de acidentes. Por isso, além de manter a manutenção correta do equipamento, cada usuário precisa tomar os cuidados necessários para evitar situações como essa que veremos agora. As imagens são impressionantes. Um homem chega para pegar um elevador. Ele está distraído, mexendo no celular. Quando percebe, um cachorro está pendurado do lado de fora do elevador, preso pela coleira. Ele entra em desespero e rapidamente consegue soltar o animalzinho. O vídeo foi visto mais de 42 milhões de vezes. A dona do bichinho explicou que, ao chegar do mercado, estava com muitas compras e não percebeu que ele não tinha conseguido entrar a tempo no elevador. E esse tipo de acidente abre um alerta muito importante. Os cuidados que devemos ter ao entrar no elevador, seja sozinho ou acompanhado. A manutenção deve ser feita periodicamente e o responsável deve estar atento a qualquer falha no equipamento. Os técnicos têm que cumprir uma visita mensal, a cada 30 dias, comparecer ao condomínio, fazer uma vistoria, preencher uma ficha, fazer o relatório de como está a condição e apontar possíveis trocas de peças. Para quê? Para que a segurança ocorra. Uma vez que a empresa comunicou que tem que fazer uma situação de peça, e o condomínio não aprova, o síndico, por não aprovar a troca de peça, ele assume esse risco. Porque se ocorrer um acidente, ele será corresponsável. Mas nem só a manutenção é suficiente. A placa traz um aviso. Aviso aos passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Pode parecer exagero, mas o especialista orienta. Hoje, a gente tem um grande aliado, que é o celular. Todo mundo tem um celular. Então, eu diria o seguinte, exigir do seu condomínio, do seu síndico, que o elevador tenha a plaqueta de identificação da empresa que presta a manutenção. E essa plaqueta, normalmente, ela vem com os números de atendimento. E uma vez que você comunicou o atendimento de emergência, Naquele momento, é localizado o técnico que esteja mais próximo desse condomínio, para fazer o atendimento com a maior rapidez. E não faça nada. A cabina é o local mais seguro que você tem para ficar aguardando. Além disso, outros cuidados são necessários. Uma série de coisas que você não pode fazer no elevador. Puxar a porta do pavimento sem a presença da cabine no andar. Apressar o fechamento das portas. Apertar várias vezes o botão de chamada. Chamar vários elevadores ao mesmo tempo. Fumar dentro do equipamento. Movimentos bruscos dentro do elevador. Lotar ele com o peso acima do permitido. Bloquear o fechamento das portas com objetos. O excesso de lotação e de carga é perigoso. E acarreta num desgaste prematuro do equipamento. Tudo isso para evitar que histórias como essa não se repitam. Segundo a legenda do vídeo que mostramos no início da reportagem, assim que deu falta do cachorro, a tutora voltou para procurar seu filho de quatro patas. E ficou sabendo o que tinha acontecido. Por pouco, nada grave aconteceu com o bichinho. Essa foi por pouco. E veja a seguir. Alimentos que podem aliviar os momentos de estresse. E ainda, estudo aponta a possível relação das pessoas inteligentes com os esportes radicais. Não saia daí, nós voltamos já. Já estamos de volta e as vendas do comércio caíram em dezembro. Além da queda de um dos meses com mais registros de vendas, no balanço geral de 2022, o comércio fechou com a menor alta dos últimos seis anos. As vendas do comércio tiveram uma queda de 2,6% em dezembro, na comparação com novembro, segundo dados do IBGE. Apesar da baixa registrada no último mês do ano, o comércio fechou o ano de 2022 com uma alta de 1%. Já em relação a 2021, o avanço foi menos expressivo, 0,4%. O comércio varejista teve seu segundo mês seguido de queda em dezembro. Mas a baixa observada no mês foi a maior do ano. De acordo com o IBGE, o resultado foi impactado principalmente pelos setores de produtos alimentícios e bebidas e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Ainda segundo o IBGE, o crescimento de 1% registrado pelo varejo ao longo do último ano foi o menor desde 2016. Na ocasião, as vendas recuaram 6,2%, perdendo inclusive para o período de pandemia de covid-19. Já no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, peças e também material de construção, o comércio varejista teve alta de 0,4% em dezembro, em relação a novembro. No mesmo mês de 2021, as vendas desses setores caíram 0,6% e acumularam uma queda de também 0,6% em todo o ano de 2022. E agora eu tenho uma boa notícia para quem precisa espantar o mau humor. Existem alimentos que podem aliviar os momentos de estresse. Eles ajudam a controlar o nervosismo e a aumentar a alegria. As frutas lideram a relação desses alimentos. A banana, por exemplo, contém substâncias que influenciam o humor. Os carboidratos que estimulam a produção de seretotonina e a vitamina B6, que garante mais energia. Mas as frutas mais eficazes contra o estresse são as cítricas, ricas em vitamina C, como a laranja. Além de prevenirem o cansaço e combater o estresse, elas também fortalecem o sistema imunológico. As verduras também são fundamentais, principalmente as verduras escuras, como o espinafre, que são ricos em magnésio e, por essa razão, combatem as oscilações de humor e estimulam a produção de serotonina, tranquilizando o sistema nervoso central. O chocolate, um dos alimentos mais queridos pelos brasileiros, também não fica de fora dessa lista. Ele contém substâncias que tranquilizam o sistema nervoso e aumentam a produção de endorfina e dopamina. Neurotransmissores responsáveis pelo relaxamento. As castanhas, nozes e amêndoas também marcam presença nessa lista. Elas são ricas em selênio, importante antioxidante que ajuda no relaxamento nervoso. O ovo, outro alimento muito comum na mesa dos brasileiros, também pode fazer o papel de diminuir o estresse. Isso porque ele tem uma composição de vitaminas do complexo B, importantes para o processo de memória. Os produtos lácteos também foram classificados como bom para ajudar na diminuição do estresse. Eles contêm triptofano, responsável pela produção de hormônios que produzem um efeito relaxante de bem-estar. Outro alimento que produz altas doses de triptofano é a farinha de aveia. Por esse fato, o alimento também é conhecido como um auxiliar contra o estresse. O último alimento dessa relação são os frutos do mar, alimentos que contêm grandes fontes minerais importantes para a atividade cerebral, como o selênio. Esse tipo de alimento é considerado um grande aliado na luta contra o cansaço e a ansiedade. E uma última informação. Um estudo apontou a possível relação das pessoas inteligentes com os esportes radicais. E ainda que sejam teoricamente mais precavidos, amantes de adrenalina com QI elevado dizem saber como fugir dos riscos. Você já parou para pensar que por trás de um gênio do esporte, especificamente nas modalidades radicais, aquelas que envolvem risco e adrenalina, pode estar uma pessoa de alto QI com muita inteligência? É o que revela uma pesquisa elaborada pelo pós-PhD em neurociência, o professor doutor Fabiano de Abril Agrela. O estudo publicado buscou compreender a relação de indivíduos inteligentes e aqueles que gostam de praticar esportes radicais a partir da revisão da literatura disponível na comunidade científica. Tinta indivíduos foi necessário. Eu também trabalho com esporte. A gente trabalha com alta performance e conheço muitos atletas. Conversei também com alguns atletas que eu trabalho estudos com pessoas, estudos com neuroimagens, estudos com ratos. Então, nós podemos, nós mesmos, fazer o estudo com base no exame de neuroimagem, exame em movimento também, ou a gente se basear em aproveitar os estudos que já foram feitos. Segundo o neurocientista, a inteligência é caracterizada como a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Ele conceitua os esportes radicais como práticas de esporte com alto grau de risco físico ou de perigo que eleva a adrenalina do corpo por motivo de condições intensas de velocidade, a altura e outros fatores. O homem pássaro, para mim, é o mais radical de todos. Eu não teria coragem de pular sem nada. Eu vi aquilo na televisão e pensava, as chances são tão grandes de a pessoa morrer fazendo aquilo, o que faz ela correr esse risco? A necessidade de produção de adrenalina e dopamina também. Inclusive, pode se tornar um vício. Então, tem pessoas que praticam esporte radical numa condição de vício, a depender do organismo, da genética. Então, existe uma necessidade muito grande de ter que sentir a sensação praticando cada vez mais vezes esportes radicais para essa liberação. O doutor explica que o desejo da juventude pela aventura justifica a prática desse tipo de esporte. Um exemplo disso é a kitesurfista Micael Sol. A Mica, seis vezes campeã mundial da modalidade com apenas 18 anos de idade. Eu comecei a velejar com oito anos. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai já velejavam. E eu passei com a minha infância, indo no bugue, com minha avó, dirigindo, fazendo dar wind com meu pai, olhando e sempre pedia para eles, ah, deixa eu começar, não sei o que, assim. E eles nunca me deixaram porque o esporte já não era tão seguro. Eu comecei a velejar e depois de uma semana ou duas semanas, eu já estava fazendo uns pulinhos, uns back row, uns front row. Então, tudo veio para mim muito fácil. E minha mãe sempre fala para mim que eu tenho esse talento natural, acho que é o que eu falo assim. Se eu toco em alguma coisa e eu tenho vontade de fazer, o progresso que eu tenho é imenso comparado com as outras pessoas. Então, acho que com isso, eu agarrei no esporte e queria mesmo ser bom. Se a pesquisa aponta que a maioria dos jovens não pensa muito nas possíveis consequências dos esportes radicais, Mika tem consciência dos riscos da atividade e preza pela segurança para continuar competindo e vencendo no circuito mundial. Tem essa vela que usa o vento para te puxar e tem as direções e tudo assim, tem o tamanho de prancha, tem essa pipa quase com a barra com linhas e um trapézio que conecta você com o kite e você tem a prancha que dá a habilidade para você ir por cima da água e começar a velejar. Tem muitas coisas para pensar quando você está tentando fazer isso. Então, por mim, assim, é um esporte bem radical e complexo comparado com outros. A análise feita pelo professor Fabiano ressalta a história da Mika, que começou na modalidade a partir de uma cultura familiar baseada nos esportes radicais. Isso acontece, segundo ele, devido a uma região do cérebro. Se a região da prevenção do cérebro, a gente tem uma região frontal e nela temos a prevenção. E a região também que controla a emoção. Então a gente tem que pensar sobre isso. A região que previne, por quê? Muitas pessoas praticam o esporte radical também por inconsequência. Não temendo o que pode acontecer por não pensar, não ter essa prevenção desenvolvida do que vai acontecer. ou a pessoa tem bem desenvolvida, mas também bem desenvolvido o controle emocional para saber as chances daquilo ali te levar a óbito e praticar aquele esporte. Com muita inteligência, talento e ousadia, os atletas radicais seguem quebrando recordes e desafiando seus próprios limites. E a gente daqui fica torcendo pela vitória e, acima de tudo, pela segurança deles. Eu não tenho coragem. E olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e a gente se vê na segunda. Eu espero você. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri